Joga a rede Joga a rede Joga a rede E vai pegar muito peixe Pedro saiu pra pescar Mas ele não pegou nada Assim voltou triste Pra beira da praia Quando o senhor ordenou Para de novo voltar E jogar a sua rede Pra peixe apanhar Joga a rede Joga a rede Pedro a rede jogou Puxa a rede Puxa a rede Cheia de peixe voltou Joga a rede Joga a rede Pedro a rede jogou Puxa a rede Puxa a rede Cheia de peixe voltou Joga a rede Joga a rede Joga a rede Joga a rede Joga do lado direito Joga a rede Joga a rede E vai pegar muito peixe Joga a rede Joga a rede Joga do lado direito, joga a rede, joga a rede E vai pegar muito peixe Pedro saiu pra pescar, mas ele não pegou nada Assim voltou triste pra beira da praia Quando o Senhor ordenou, para de novo voltar E jogar a sua rede pra peixe apanhar Joga a rede, joga a rede Pedro a rede jogou, puxa a rede, puxa a rede Cheia de peixe voltou, joga a rede, joga a rede Pedro a rede jogou, puxa a rede, puxa a rede Cheia de peixe voltou, joga a rede, joga a rede Joga do lado direito, joga a rede, joga a rede E vai pegar muito peixe Joga a rede, joga a rede Joga do lado direito, joga a rede, joga a rede E vai pegar muito peixe Legenda por Sônia Ruberti